E eu que fui procurar poço com meus amigos com esse pedaço de madeira E olha só o que aconteceu E o primeiro a tentar vai ser o Yuri, bora ver se vai dar certo E começou a se mexer um pouquinho, viu? Mas não passou disso E é meus filhos, tem que ter as mães Pois bora ver se agora vai Que a vez do Eric aqui já tá profissional, já tentou umas vezes e deu certo Vem aqui assim, olha, olha, olha Vem aqui assim, pô É, ó Vem que a pia vai ter a mãe Tá vendo, tá bem vindo Tá vendo, tá vendo pra trás aqui, ó Olha, tá vendo pra frente também, ó Viu pra frente aqui, tu viu? Tô vendo, tá vendo pra trás Vem aqui assim, não, tô vendo Chegando, ela tá puxando pra trás, ó Eu vou dizer, viu Tu viu, ó Ela puxou, ó Ai, chega, vê o meu peão todinho É incrível isso, gente Tu viu, ó É incrível Eu me arrupeu o todinho Não sei porquê Que eu fico empiada E aí foi tentar de novo E eu fui também Mas dessa vez não saiu do canto E é, meu povo Tamo precisando treinar os poderes da natureza E aí a gente saiu pra explorar por aí E procurar por mais E aqui onde a barraginha secou Não deu nem sinal Mas agora aqui em casa Aqui onde já tem um poço furado Baixou confuso E, ô gente Essa é uma técnica usada pelas pessoas da roça Desde antigamente E muitos acreditam e outros não Mas pelo que eu vi Sentir o graveto mexendo um pouquinho Dá pra ter uma noção E meio que tem tipo uma atração Entre o galho e a água subterrânea Que quando tão passando na mesma direção E a vara se mexe sozinha É um negócio doido E aí